A pedido do povo, Nossa Senhora do Carmo foi proclamada excelsa padroeira do Recife pelo Papa Pio X em 1909. Até hoje, o recifense participa do novenário e da festa com devoção, lotando a Basílica do Carmo, que fica no centro da cidade. A missa de abertura do novenário neste sábado foi presidida pelo superior da província carmelitana de Pernambuco. A presença de Nossa Senhora do Carmo é uma presença que traz a paz aos corações dos homens e mulheres. Fortalece a vida dos cristãos desta cidade na caminhada cotidiana diante das lutas, dos desafios que todo cristão católico é chamado a percorrer. A Virgem Mãe do Carmelo, como mãe, abençoa a todos, protege a todos e nos ampara diante das aflições da vida. Com flores na mão e usando com fé o escapulário, os fiéis acompanharam o hasteamento da bandeira no pátio em frente à Basílica. Fogos, aplausos e muitas orações fizeram a alegria dos fiéis. A bênção final da missa foi dada aos pés da bandeira, com devotos emocionados. É muito importante na minha vida, porque sem ela não sou nada. É a minha mãe. Quem participa este mês do Novenário e da Grande Festa da Padroeira, no dia 16 de julho, pode acompanhar a exposição instalada num dos salões da Basílica. Documentos e fotos celebram o centenário da coroação canônica da imagem de Nossa Senhora do Carmo. O decreto de coroação foi assinado pelo Papa Bento XV em 1919 e a imagem recebeu joias de presente, tudo registrado em detalhes no inventário. Para montar a exposição, foram dois anos de pesquisa, muito trabalho e um resultado impressionante. Dentro dessas pesquisas que nós tínhamos um rico acervo deste momento histórico que nós estamos comemorando, que é o centenário de coroação canônica de Nossa Senhora do Carmo, que foi um evento que mexeu com toda a igreja, não só de Pernambuco, mas com a igreja do Brasil. Aqui vieram pessoas de todo lugar no dia 21 de setembro de 1919. Vários bispos vieram para cá participar dessa coroação, pessoas de outras dioceses, e o Recife ficou lotado. A exposição fica aberta até setembro, festa do centenário da coroação de Nossa Senhora do Carmo, da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.